Recado do Telaspectador, tô esperando sua mensagem aqui. Na abertura eu pedi mensagem do Elvamar, será que chegou alguma aí? Hã? Não, você não, você tá aqui, DDD3399111443. Pelo menos uma mensagem do Elvamar, um Dote Nópezinho do Santo Antônio, que apareceram na abertura aqui. Agora todo dia eu vou fazer isso, na hora que mostrar a abertura, o bairro, tem que chegar aí umas 10 mensagens desses bairros. Ô Gabigol, coloca aplauso aí pra gente cumprimentar o mais novo Telaspectador, do Balanço Geral. Nasceu 7h38 da manhã, com seus imponentes 3,9kg. Vitelão, né? Murilo Dias. Quem é o Murilo Dias? Hã? Sabe não? Claro, você nem viu ele ainda. É meu Telaspectador número 1, que mirinha. Filho de Juninho Dias, o contador. E a Bissague Dias é o príncipe dos grooves. Nasceu, hein? Aplausos, bota palmas para Murilo. Em breve já estará em casa. E como antigamente, o que é que faz lá quando a mulher tem criança? Faz galinha com molho. Não é isso, ô bebiano. Viu, Juninho? Compra aí no mercado uns 5, 6 frangos, galinha. Faz com a galinha gorda pra mulher ficar bem forte. Ainda tem isso? Ainda usa isso? Tem sim. E outra coisa é canjicão, viu, Juninho? Não come esse negócio lá, depois o canjicão. Alô, Murilo! É o nosso MD, Little Groove. Seja bem-vindo. Vamos ao Telaspectador. Boa tarde, abençoado. Sou eu, você sabe, né? Boa tarde, abençoado. Ligado aqui no seu programa jornalístico, é 1001. Um abraço pra vocês, amigos. Essa lembrança é de uma viagem pra Recife. Enjoar dele, hein? É, será que tá? Não, no avião não funciona nada. Só o que o avião quer. É, só o que permite. Aí, ó, a lembrança de Recife. Aqui, tava no Brasil, lá, mano. Aqui, ó. É, Brasil, Recife. Sabia, não? Alô, Belay! Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a Nayane. Amélia e Davi Emanuel. Somos de Almenara. Almenara, terra boa! Nayane, um beijo pra você! Amélia e Davi Emanuel. Amélia, o nome dela é escrito bem diferente. Você viu ali? É, demorei a centrar aqui, garoto. Oi, Nico. Boa tarde. Este é o meu netinho, Noa. Ele nasceu segunda-feira. Manda um abraço para a minha nora, Lohane, e meu filho, Cleito. Sou Elizabeth, do Morado do Vale, em Coronel Fabriciano. Vocês, do Balan Geral, são nota... Oh, Noa. Pensa nos nomes que agora estão campeão de registro. Já fizeram a pesquisa, Dani, desse ano? A Dani é da produção. E, né, Dani? Todo ano a gente fala os nomes mais registrados, né? É, o ano passado tinha sido Nicomedes, Noa, é... Como chama? Enzo Gabriel, junto. Enzo Gabriel e... Faltou um aqui, rapaz. É o nome do filho do Douglas, do mais novo. É, Douglas, esqueci o nome do seu menino. Agora eu tô lascado, mas... Mas eu vou lembrar daqui a pouco. É Nicomedes, Noa, Enzo Gabriel e não sei o quê. Esqueci. Nosso Deus, esqueci o nome do menino do Douglas. Agora meus processos param mesmo. Alô, Júnior! É ele aí, ó. Gael, rapaz. Lembrei o nome. Gael. Boa tarde, Nico. Deus abençoe. Amém. Nico, manda um abraço pra minha esposa, Eliette Vieira. E minha cunhada, Elisete Vieira. Elas fizeram aniversário ontem. Que Deus abençoe todos nós. Vizinhos lá de Gilson Felício, meu irmão. Lá no Granduquesa. Nico, continue sendo essa pessoa simples. É. Feijão com arroz? Não, feijão com arroz, rapaz. Continue ser a pessoa que dá para lá. Continue sendo essa pessoa simples. Somos teu fã. É nota mil. Assinado. Rogério Silva, bairro Granduquesa. Sozinha de Albuquerque Júnior. Filho do seu Neri. O que ele arrumou? O que foi que o Francisco Noé está bravo lá bebiando? Ele estava esperando o balanço começar. Aí o Noé começa, ele começa a rir. Estava querendo o meu abraço. Alô, Francisco Noé. Cheguei, filho. Pode rir, viu? Boa tarde, Nico. Passando para desejar muito sucesso para você. Aqui é o Francisco Noé de Telflotone, no bairro São Cristóvão. Vamos mandar um balanço para ele sorrir lá. O balanço é São Cristóvão. Tamo junto, hein? Próxima! Oi, Nico. Você é o melhor. José Antelis, de Telflotone, no bairro Jardim Andorado. Nome diferente também, né? José Antelis. O meu também é diferente. Nicomédio Felício. Mas combina, né? Nicomédio Felício. Lamonier Alves. Aí não tem cabimento. Próxima! Oi, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia. Tô bem, tô bem. Gosto muito do seu programa. Sou de Caratinga, bairro Santa Cruz. Meu nome é Juraci. Manda um alô pra mim. Jesus te abençoe. Abraço. Um beijo pra Juraci. Lá no bairro Santa Cruz, em Caratinga. E um beijo pra Juraci também. Lá na rua Milão, no Grande do Queza. Juju. Alô, Juju! Próxima! Eu tô ali, ó. Suviana? Suviana chupando cana? Nunca fiz isso junto, não? Boa tarde, Nico. Sou o Jane Beatriz, governador Valdares. Você anota mil. Jane! Um beijo pra você. A Jane tá sempre nos brindando com uma fotinha aqui, né, Jane? Próxima! É a última, o diretor falou. Manda mensagem aí, ddd3399111443. Obrigado a você que tá com a gente na fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue aí no arroba TV Leste OF no Instagram. Instagram é só bastidores. Bastidores do que acontece aqui. Mas é bom. Curte aí, compartilha. Vai mandando os links. É assim que fala. Link, link. E põe o meu também aí, meu. É o João que tá lá, né? Alô, João! Jornalista João, respeito. Arroba Nicometes Feliz. Isso. Olha lá. Siga o apresentador nas redes sociais. O que é que ganha se me seguir lá, Monier? Hã? Nada. Ô! Quem é que tá na... Não, o João que ficou na mensagem ali, ó. É o Panterinha continua no crédito. Não teve mudança nisso, não teve? Ah, achei que eu tava errando o nome da minha equipe. Alô, Panterinha. Tem que dar moral pra você também. Aí, siga o apresentador nas redes sociais. Pô, João, como eu tava dizendo, eu sei que tá nas mensagens lá, né? Tamo junto. Alô, João. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí